É isso aí galera, mais uma quarta-feira ingrata, hein? Quarta-feira de cinza, os únicos sobreviventes de 2019 Vamos lá pro rastrão, ver o que é que vai rolar Pode ter surpresas aí, hein? Vamos lá Enche o copo dela, deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com o crush, meteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio Bem bloqueirinha, solteira e danadinha Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela É o seu momento e agora enche o copo Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer Pra ela descer, é mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer E aí, hoje 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 ela 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 descer O Senhor é o Senhor! Que Deus nos abençoe! Que Deus nos abençoe! A primeira na hora que vocês se verem! Vamos na faceção dos rejeitos de atuação! É o Senhor! É tudo mais! Eu não me engano! Bota o seu filho! Bota o seu filho! Bota o seu filho! Bota! 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 Vamos recasar minha polícia americana! E esse ano homenageando eles nos garimates! E você não tocar para domingo! É seu aniversário? Você não botou fé, quando nem viu assim cheirinho Você não botou fé, na roxada do gordinho Esquecer que eu sou marano, sou sul-americano O dia que é quente, o meu trio, hein? Vamos passar mais de nada No marão, vai ter que abaixar a pegada do gordinho E na pegada do gordinho Até de manhã 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 Você não botou fé, quando não me engano Você não botou fé, quando nem me engano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASOLU Pois é galera, já estamos em casa nessa quarta-feira, o dia mais dolorido do ano A gente sai dos melhores dias do ano para o dia mais dolorido do ano Que é a quarta-feira ingrata, a quarta-feira de cinzas Mas é isso galera, ela sempre chega, o dia que a gente se despede Mas tivemos um arrastão incrível aí em cima do trio como vocês puderam ver E a galera aqui da casa foi para o Pelourinho almoçar A gente sempre vai na quarta-feira de cinzas, mas esse ano eu infelizmente não vai dar para ir Eu já vou arrumar, começar a arrumar a mala aqui para deixar pronta Porque a partir das 15 horas eu vou lá no Shopping Bela Vista Tentar o reembolso aí do bloco de DND não, que não saiu e tal E quem é turista tem que ir lá hoje, enfim E vamos ver o que é que vai acontecer Eu estou preocupado ainda, não sei se eu vou conseguir esse reembolso Porque eu comprei abadá na mão de terceiros, eu não comprei na loja, enfim E ele pode ser cortesia Espero que não seja, para não ter esse prejuízo Eu vou passar para vocês se foi cortesia ou não Se foi cortesia, infelizmente a gente não vai ter o que fazer Vai ter esse prejuízo Mas enfim, vou ficar com abadá, uma certa lembrança Não sei se positiva, porque como o bloco não desfilou A gente vai sempre lembrar tanto do bloco que não desfilou Quanto do prejuízo que a gente teve Mas enfim, é o que eu digo, é um risco que se corre Você comprar na mão de terceiros, você pode encontrar ele mais barato Que até nem foi o meu caso Mas eu arrisquei E aí vamos ver o que é que vai acontecer Mas eu vou dizer a vocês se deu certo ou se deu errado Vamos torcer aí que dê certo E é isso, eu vou arrumar a mala Vou comer por aqui mesmo E daqui a pouquinho eu vou lá para o Shopping Bela Vista E aí eu vou contar para vocês se deu certo ou se deu errado E depois galera, é só esperar a hora de ir embora E dizer adeus à terra do Axé Até o próximo ano Até o próximo carnaval Enfim, quem sabe a gente volte antes Eu sempre digo isso e acaba Muito difícil, né, vir para Salvador no meio do ano Mas quem sabe, né É isso, vambora É isso aí galera Ainda não tinha mostrado ele esse carnaval Nosso parceiro Carlos aqui É, e hoje na quarta-feira, né Sempre na quarta-feira de cinza tem que ter a cervejinha, né Com certeza Só faltou a dosezinha aí que me caldei Naquela pinha, né Vamos botar na edição aí daquele ano de 2017 Bota aí E o carnaval foi bom? Maravilhoso, os melhores desse ano Com certeza, cidade cheia É isso aí Daqui a pouco a gente embarca para nós Bom, bebê Eu vou falar pra Assunção Não gostei da... Rapaz, que quarta-feira de cinza é essa aí? Muito bom Quero mais Quero mais Quero mais Diga aí Aqui nunca acaba quando termina, né? Nunca acaba Nunca acaba Carnaval Sempre tem um pouquinho mais Pra mim não acabou nada Tá aqui a Gina É isso aí A despedida, né A saideira, né Saideira Pois é, galera Está chegando ao fim nosso carnaval Estamos indo para a rodoviária agora Sou o abadado Dene Tudo certo, graças a Deus Queria parabenizar a Casa Mata Produções Pela responsabilidade E por ter ressarcido todos os foliões aí Que saíram Que iam sair no bloco Dede no comando E acabou Teve aquele ocorrido, né Condena, enfim Mas ninguém ficou No prejuízo E eles ressarciram Principalmente os turistas Que estão indo embora hoje E eles adiantaram tudo Pra ficar tudo certinho E a gente já Pegou o reembolso E vamos pra Maceió Com tudo certinho Graças a Deus Beleza? Ai, a galera indo embora Todo mundo triste Final de carnaval O povo veio pra cá Parece que veio passar um ano aqui Naquela mesma igreja do ano passado Que o povo tava fazendo barulho E aí? Sobreviveu? Então é isso Ó, Paulinho Olha, gente Ele é o lobisomem do Mande Repara Olha, que eu já disse Que falta de depilação É falta de higiene Ai, você me respeita E viu que é show É a igreja, pessoal É a igreja Ó, respeite Ô, Lucas Vira aí, vira aí Rapaz, eu comprei uma camisa O cara foi e comprei igualzinho, né? Eu comprei primeiro Pronto Mas é isso aí Vamos estampar o Rex Pelo por Maceió agora E aí, Sil? Deu seu parecer aí Final Gostou do carnaval? Discórdia Mas gostou do carnaval? Mais ou menos, né? Discórdia É, isso não foi pra mim Não foi o melhor Eu achei que seria o melhor De todos os tempos Mas não foi nada Mas foi... No final até vim muito discórdia É, mas... Ainda assim, curti bastante E carnaval em Salvador É carnaval em Salvador Eis a pergunta Onde está meu abadá? Deixar, pô? Já A barra é limpo de fadá Domingo logo joga a barra É Eu ia sair domingo Quanto de vocês, hein? R$26,00 Poxa, eu paguei R$24,00 pra mim e pra Sil Paguei R$15,00 Pois é, galera Toda a quarta-feira de cima Tem que rolar aquele McDonald's aqui Na rodoviária Não tinha que ir embora, né? Pois é, ano passado Me dá um do barriga das duas Isso aí não rolou pra tomar um remédio, né? Mas não tem problema A Sil, a Sil já foi Foi melhor, filho? Pô Já foi Bora Rapaz, olha quem chegou aqui, ó Que surpresa boa, ó Tudo bom Como foi seu carnaval? Ela tá falando uma coisa aqui Fala isso Fala, fala, fala É sobre o Minha Braça Não, se for do bloco, fale não, velho Você tomou os dois, filho? Não era os dois, não Um só, disse Não tome os dois Eu quero um, filho Não, eu não vou sair a roupa O meu remédio Você vai pagar R$50,00 Um e oitenta Um e oitenta Vai pagar o banheiro alvar, não Não alvar, não Deu um milhão de reais Deu um milhão de reais É porque o cara se enxelou Aparece eu subi o cartão, saiu o fogão Não, 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 não A galera é enrolada Olha o que foi que foi que foi O gás A gente pode pegar mais fogo, né? É pra não comprar água, é? É o gás 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 Olha ela Olha ela O Thay, vai aqui comigo? Não faz Não quero ter que ficar acordado de novo, não Então é melhor você ir aí Quer vir aqui comigo, Luana? Não Eu tô bagunçando já, jogando bolinha no papel Olha pra aí Rapaz, velho Olha pra aí Rapaz Se pegar nasceu, vai voar cadeira e pneu do ônibus Se pegar em mim, vai voar cabelo O Lucas O Lucas O Lucas, pare que isso tá chato O mundo escolheu o Salvador É isso aí, galera Chegamos ao fim de mais um carnaval na terra do Axé Um carnaval de renascimento Onde vivemos diferentes emoções Sentimos que o diário no careteiro está de fato sendo alcançado E agradecemos a cada seguidor que nos cumprimentou na avenida E foram muitos, hein? Fomos do sentimento de alegria Ao custicheiro, holodum, chiclete, harmonia Ao sentimento de tristeza Enverdendo e não desfilar em seu bloco por problemas de saúde Mas logo depois voltamos a ser felizes E podemos curtir o escaldas na terça E o arrastão em cima do trio de Daniel Vieira Tivemos experiências positivas Experiências negativas Mas tudo isso são as surpresas que o melhor carnaval do mundo proporciona E é por isso que o carnaval de Salvador tem essa magia Que encanta, que contagia e que passa rápido Ah, como passa rápido A gente entra numa contagem pra começar E rapidamente tudo passa A saudade fica e a contagem recomeça Que 2019 passe rapidinho E em 2020 a gente se encontra mais uma vez na avenida Valeu Salvador Até a próxima visita